Olá pessoal, eu sou o René e eu e meu grupo iremos apresentar para vocês a impressora 4D. Bom, a impressora 4D se dá pela utilização da impressora 3D, que possui as tridimensões estáticas e os materiais inteligentes, que tem a capacidade de se desenvolver com o tempo através de um estímulo externo. Com esse estímulo, o objeto tem a capacidade de mudar sua forma, cor ou tamanho. Essa é uma imagem da impressora 3D, que pode ser utilizada com os materiais inteligentes, desenvolvendo assim a impressora 4D. Bom, para a formação de um projeto 4D, se dá pela produção de grãos específicos e camadas de espessuras e direções exclusivas, que após um estímulo, sua resposta será em direções desejadas. Bom, a impressora 4D possibilita um objeto a ser automaticamente dobrado, consertado, montado ou se desintegrar, adquirindo uma nova forma ou funcionalidade por si próprio, reagindo em relação ao ambiente. Essa tecnologia foi apresentada ao mundo em 2013. O pioneiro dessa tecnologia é o especialista em informática Skyler Tibbetts, fundador e co-diretor do Selfie Assembly Leib, do Instituto Tecnológico de Massachusetts. Bom, uma das vantagens é a produção de coisas que modificam sem a utilização de atuadores complexos, pesados e caros, que para a indústria atualmente não é muito bom ter essas propriedades. E, com a impressora 4D, pode produzir coisas em escalas pequenas e, através do seu estímulo, pode desenvolver coisas grandes. Essa impressão é um grande avanço, sendo inovadora ao utilizar de materiais inteligentes, o qual se traz mais durabilidade para o projeto, consegue produzir estruturas complicadas e utilizada em processos em que a produção estática tradicional não pode realizar facilmente. Bom, eu sou a Yasmin e eu vou apresentar para vocês as principais áreas na impressão 4D. Para isso, eu vou começar a falar sobre os materiais inteligentes utilizados. Em sua maioria, eles apresentam memória ou mudança de forma, automontagem e autodetecção, que seria um funcionamento sensorial. Mas, para isso, é preciso de estímulos externos. Portanto, a gente vai ter materiais sensíveis à umidade, que são de grande interesse devido ao seu fácil estímulo e sua ampla gama de aplicações. Um exemplo desses materiais são os hidrogéis, que conseguem expandir em até 200% do seu volume original. Além do que, eles são polímeros, o que dá a eles uma alta capacidade de impressão comparado a outros materiais. Porém, um ponto negativo é o seu preparo e a sua resposta lenta. Além do que, é difícil controlar uma resposta intermediária nesses hidrogéis, já que, por si só, eles absorveriam umidade até o seu ponto de saturação. Portanto, é preciso aprender a controlar esse inchaço por meio do controle de temperatura do ambiente aquoso. Além disso, a recuperação de forma desse material pode variar de acordo com a forma geométrica. Então, para a programação dessa estrutura impressa em 4D, é preciso conferir a anisotropia ao inchaço, imprimindo uma estrutura onde esses hidrogéis serão confinados em uma direção por meio de materiais rígidos. Além disso, nós vamos ter materiais fotorresponsivos, que respondem a estímulos luminosos. A energia da luz vai ser absorvida como calor, onde a taxa de absorção dessa energia vai ser determinada pela cor do objeto e também pela cor da fonte de luz. Na impressão 4D, uma das fontes de luz mais usadas é a luz UV. Além disso, esses materiais possuem baixa fixação de forma, de 20% a 55% e uma lentidão nessa ativação, que é de 60% a 120 minutos. Bem como essa absorção da luz, ela vai ser limitada à penetração da massa no polímero. Outros materiais são materiais eletrorresponsivos, que são materiais estimulados por impulsos elétricos. E na impressão 4D, eles são bastante utilizados na espécie de polímeros eletroativos, que são novos materiais que podem produzir mudanças de tamanho ou de forma sob a estação de um campo elétrico. Um exemplo deles são compósitos de polímeros metal iônico, hidrogéis, elastômeros dielétricos. Outros materiais são os materiais magnetorresponsivos, que são estruturas impressas que respondem a campos magnéticos. Em sua maioria, eles são leves e pequenos, para que possam sofrer a partir desse campo magnético. Usualmente, eles vão ser nanopartículas magnéticas incorporadas em uma solução material. Já os materiais termorresponsivos são a classe mais predominante de materiais usados na impressão 4D. Neles, existem dois tipos comuns de memória de forma, com a capacidade de resposta térmica. A gente vai ter a memória de forma unilateral e a memória de forma bidirecional. A memória de forma unilateral vai ser quando o material é deformado no seu estado frio, ele se mantém nesse formato até ser aquecido acima da temperatura de transição e aí ele vai restaurar a sua forma original. Quando esse material esfriar novamente, ele vai permanecer nessa forma original até ser deformado novamente. Já a memória de forma bidirecional é quando o material lembra de duas formas diferentes. Ele vai lembrar de uma forma em baixa temperatura e a outra em altas temperaturas, tendo assim duas temperaturas de transição. Dentre esses materiais termorresponsivos, a gente vai ter polímeros, metais, cerâmicas e hidrogéis. Os mais importantes na impressão 4D são os polímeros, por conta de sua facilidade de impressão, pois geralmente eles possuem temperaturas de transição que são altas e são bem diferentes das temperaturas de operação, que são as temperaturas em que serão impressos. Com isso, os polímeros com memória de forma normalmente têm dois ou três estados discretos, onde não existe nenhuma forma estável intermediária. Já o efeito de mudança de forma, ele é proporcional ao estímulo aplicado, então ele é continuamente variável entre os estados extremos. Agora, eu vou falar um pouco sobre o projeto estrutural. Para isso, no projeto estrutural deve ser pensado em um padrão de impressão, além dos formatos, que podem ser um formato de dobradiça, pode-se pensar em uma geometria mais complexa ou em formato de origami. Os equipamentos utilizados normalmente são impressoras 3D, capazes de imprimir materiais inteligentes. Atualmente no mercado, a gente tem Arrova, SolidView, Geomagic e Stratasys, além de outros. Já no modelo matemático, a gente vai ter que ter o projeto do objeto pós-estímulo e pré-estímulo, mas para isso a gente vai contar com a ajuda de softwares de simulação, contendo a Autodesk, Katia e Open Source como plataformas que possuem esse tipo de software. Olá, meu nome é Augusto e hoje eu vou falar sobre a aplicação da impressão 4D na indústria. A impressão 4D, ela promete revolucionar a indústria, pois com ela é possível se fazer projetos que antes seriam inviáveis em essa tecnologia e é possível também a melhoria de projetos que já existem, a otimização deles, graças a essa tecnologia. Essa tecnologia, ela trabalha com materiais inteligentes que são capazes de mudar sua cor, formato ou até mesmo sua função. Atualmente, essa tecnologia está em fase de pesquisa e desenvolvimento, por isso que ela não é amplamente empregada ainda no nosso cotidiano, não faz parte da nossa realidade ainda, mas acredita-se que em um futuro próximo, essa tecnologia já vai ser parte da nossa realidade. Os principais setores de aplicação dessa tecnologia são as indústrias da saúde, a indústria automotiva de consumo e a indústria aeroespacial. Agora aqui eu vou trazer alguns exemplos. Na indústria aeroespacial, a gente tem a NASA, que desenvolveu um material flexível que tem a capacidade de se transformar em uma espécie de escudo ou armadura que pode ser utilizada em espaçonaves ou até mesmo em trazes de astronautas. Na indústria automotiva, a BMW, em conjunto com o MIT, desenvolveu um material capaz de se inflar e mudar de forma e tamanho. Acredita-se que tal produto vai ser empregado na fabricação de airbags e bancos que se adaptam ao passageiro. Na indústria do consumo, o estudo de Christoph desenvolveu um tênis que se automodela, eliminando um complexo processo de montagens e são empregados atualmente na fabricação de um tênis. Na área da saúde, a Universidade de Michigan desenvolveu o chamado Airways Plink, que é um dispositivo que evita o fechamento de vias aéreas de crianças e bebês. Com essa tecnologia, ela possibilita que a inserção desse dispositivo seja mais fácil do que os já existentes, por conta da capacidade de aumentar de tamanho e diminuir, se tornando, proporcionando uma fácil inserção de dispositivos em crianças e bebês, ou pelo menos facilitando. Vale lembrar que esse dispositivo que está sendo desenvolvido, ele tem a capacidade de dobrar de tamanho quando recebe um determinado estímulo. Bem, agora aqui é a parte da bibliografia. Bibliografia.